Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Gente, esse vídeo é um vídeo sonhado, antecipado e querido, porque eu tenho uma novidade, uma novidade maravilhosa, gente, maravilhosa. Hoje eu vou ter uma participação especial da minha irmã, tá? Estou aqui. Hoje ela vai participar só com a voz, tá? Que eu tô gravando. Ela tá gravando, ela não quis se maquiar. Não. Não tava com vontade. Eu tenho que arrumar as luzes, tem muita coisa pra fazer. Então hoje você vai conhecê-la só pela voz. Mas no dia da viagem, eu prometo que eu mostro, tá bom? A gente vai viajar e a gente vai viajar para Portugal! Portugal! Sim, gente, vamos pra Portugal! Eu já fui pra Portugal uma vez, foi na época de verão, com os meus alunos aqui da escola. Mas dessa vez, gente, eu fui convidada por um casal de amigos maravilhosos. A Carla, o Diego e o filhinho deles, o Ritor. Então a gente vai passar nove ou dez dias? Dez dias. Dez dias em Portugal, meu gente! Dez dias em Portugal! Olha só, a gente vai para Peropinheiro, que é a cidade onde eles estão. Eu vou tentar mostrar um pouquinho da cidade pra vocês. Vamos pra Lisboa. Esses são os planos, tá? Lisboa. Cascais. Cascais. E... Provavelmente a gente vai visitar algumas outras cidades ali ao redor. Ali ao redor. E Aveiro. Aveiro! Porque vai ter uma novidade mais tarde pra gente contar. Porque em Aveiro, é o que ela falou, vai ter novidade, tá? Vamos pouco a pouco. Vamos mostrando de pouquinho. Mas a gente vai conhecer Aveiro e ali a região. Então essas são as novidades. Isso é o que eu já estava antecipando lá no Instagram. Caso você não segue a gente no Instagram, segue a gente lá também. Se chama Café com Grimbo também. E... Mas... O que é importante que eu esqueci de falar? Não deixa de ativar a legenda, tá? Porque isso é importante caso você esteja aprendendo português. E deixar seu like, compartilhar e comentar. Bom, o que eu pensei em fazer nesse vídeo? Como essa viagem veio meio de supetão, como que ela foi meio que não planejada, a gente resolveu fazer de uma maneira bem econômica. E eu preciso falar uma coisa importante das aerolinhas. Olha que chique isso. Das companhias... É isso. Das companhias aéreas aqui do Brasil. Nem todas te permitem, se é que tem alguma, tá? Agora eu não me lembro mais. Te permite despachar malas de graça. Parece que agora ali mudou, eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Não tenho certeza absoluta. A gente vai viajar a Latam, né? Latam? Yeah. Latam. Então, muito bem. É uma companhia aérea brasileira. E... Não, gente. Não permitem despachar malas de graça. A gente ia pagar 100 dólares pelo despacho de cada mala. Então, a gente pensou, não. Vamos levar só a malinha de volta, tá? Só que tem um porém. Olha, nós vamos ficar 10 dias lá, mas os donos da casa nos deram permissão da gente lavar roupa. Tem máquina de lavar e secar lá. Tem máquina de lavar, tem máquina de secar. Então, eu resolvi fazer uma mala bem chutinha, bem pequenininha para facilitar o processo. Se você for viajar, caso você nunca tenha viajado, queira ter essa mala como uma base, eu acredito que essa mala dê para uns 3 dias. Ah, acho que dá para uns 4... 3 a 4 dias, né? Considerando a cultura brasileira, né? Porque a gente tem o costume de tomar banho todos os dias e trocar roupa todos os dias. Cada cultura é uma cultura, né? A nossa é assim. Então, a gente usa uma grande variedade de roupas. E é inverno. E é inverno, o que gera um outro problema, porque a mala é pequenininha, né? E a roupa de inverno é volumosa. Mas, eu acho que deu tudo certo. Foi tudo planejado. Vou mostrar para vocês e acredito que vai dar certo, tá bom? Vamos lá para a mala? Então, olha só, pessoal. Vamos começar. Eu vou levar essas duas blusas aqui, que são as blusas que eu vou colocar debaixo do casaco. Porque lá é frio, gente. Inverno é frio, tá? Então, bem firme. Então, eu vou colocar essas duas blusas aqui, que são de lãzinhas mais quentes. Aí, eu vou levar também esses dois cachecóis aqui, que é para dar aquele talento. Para esquentar a área do pescoço. Para quem não está acostumado com o clima frio, gente. Se você aquecer mão, pé e pescoço, você já faz 50% do serviço, tá? Então, eu vou levar esses dois também. Então, isso aqui são blusas de lã. E isso aqui se chama cachecó, tá bom? Em português. Aí, para segurar o frio, porque como eu não tenho muita roupa aqui de frio de inverno. Porque na Europa, aqui na cidade onde eu vivo, a gente não tem um inverno muito rigoroso. Eu estou levando essas meias aqui. Isso aqui se chama meia calça, tá? A gente vai levar essas meias aqui para segurar o frio, né? Para pôr debaixo da calça. E meia normal para colocar com tênis. Depois, eu tenho aqui o pijama. Eu vou levar um pijama só. Porque como eu falei antes, a gente vai ter máquina de lavar lá. Então, eu não acho que tem necessidade de levar mais que um pijama, tá bom? Então, esse pijama aqui. Aí, eu vou levar blusinhas mais leves. Ó, tem uma, duas, três, quatro. Uma vai no corpo no dia da viagem. Mais quatro blusas de manga comprida. E eu estou levando uma... Como chama isso aqui mesmo, Lígia? Blusa térmica. Uma blusa térmica, tá? Uma blusa térmica que segura bastante o frio. É um vestimento legal se você vem de um país quente e quer ir para um país frio. Ele ajuda bastante. Quando eu fui para o Uruguai, isso aqui salvou a minha vida, tá? E quem quiser também tem a calça térmica, né? Isso, tem calça térmica. E a gente não sente tanto frio assim, então... Assim, acho que vai dar, né? É, dá para segurar. Acredito eu, porque eu nunca vivi Portugal no inverno, tá, gente? O verão é super quente. Mas tem uma brisa bacana. Então, dá para segurar. O inverno a gente vai aprender agora. Depois eu conto para vocês. Aí, eu vou no dia com essa legging aqui. Por quê? Caso você não tenha viajado de avião, gente... Olha, eu aconselho. Vá com uma... Não se preocupe em chique, tá? Em avião. Tem gente que se preocupa com isso. Não se preocupe em chique. Se preocupe em confortável. Porque são muitas horas. É incômodo. Então, eu vou com essa calça bem molinha aqui. Essa calça se chama legging, tá? Legging. E aí, para lá, como eu vou ficar na casa desses amigos, eu estou levando mais duas calças molinhas, assim, para quando chegar em casa, né, terminar o passeio, a gente poder usar também. E talvez eu leve uma calça jeans, tá? Eu vou ver também se eu não levo uma jeans. E aí, aqui, a gente tem as coisas de banheiro. Então, olha só. Eu vou levar meu pente. Não riam do meu pente, tá? Já fui julgada, mas... Por que falar? Ai, não, pente muito grande para ter um pouco cabelo. Sim, gente, eu não tenho nada de cabelo, mas eu amo esse pente. Gente, eu tenho esse pente há 20 anos. Mais de 20 anos. Amo, não vou me separar deles. O suporte de... Escova de dente. Esse daqui, ó, gente, é uma pasta de dente para viagem. Tá? Lembrando que a gente só pode levar 100ml no máximo, né? Isso, 100ml no máximo. E, gente, ó, vou reforçar. 100ml. Eu já vi gente perder perfume importado inteiro. Eles jogam fora mesmo. Não tem negociação. Maquiagem. Tudo na sua frente. 100ml, tá, gente? Sem dó. Invista nesses negocinhos de pasta de dente menor e tudo mais, porque vale a pena. Tanto que enxaguante, bucal, shampoo e condicionador, a gente vai comprar lá. Isso, eu vou comprar lá. Porque não tem condições. Vai ser tudo jogado no lixo. Vai ser jogado no lixo. Eles não têm dó. Perfume, a gente não vai levar. Nada, nada. Cheirinho natural, gente. No máximo aqui, ó, um desodorante. Aí o sabonete a gente vai levar em barra, né? Por causa disso. Fio dental, o desodorante. Aí a maquiagem, a gente escolheu o mínimo do mínimo, só pra sobreviver mesmo. Porque, de novo, né? A gente tá fazendo uma viagem mais econômica. Então a gente tá levando um lápis, um corretivo, um batonzinho básico, um pincelzinho e um blush. A gente vai pôr nessa bolsinha aqui, tá bom? Aí eu vou levar essa toalha de banho, essa toalha de rosto. Ao contrário. Não, tá certo. Essa toalha de rosto e essa toalha de banho. É verdade. Esta toalha de rosto e esta toalha de banho a gente vai levar, né? Porque, enfim, precisa, né? Toma banho. Fundamental. E ali é a embalagenzinha ali de sucção. Eu vou mostrar pra vocês depois disso o gato. Esses negocinhos aqui, olha, eu vou colocar dentro da bolsinha naquela mochila ali. Porque eu vou levar mochila comigo também. Por quê? Porque a gente tem direito à mala de bordo e a gente tem direito a uma mochila, tá? Então eu vou levar. Então olha só, gente. Essa daqui vai ser a mala, tá? A gente chama... Eu conheci isso aqui como mala de mão, tá? Mas oficialmente é mala de bordo, tá? Então a gente comprou uma bem simplesinha mesmo. Porque... Ela não vai ser despachada. Enfim, não vai ser despachada, não tem necessidade, né? Pra quem nunca viajou, mais uma dica. Gente, se vocês investirem em malas caras, né? Se você for lá comprar uma mala cara, invista também, principalmente se você for despachar, na proteção dessa mala. Tá? Porque as malas que são despachadas são tratadas como um filho assim, grato. É uma coisa, né? Nos aeroportos. A que você carrega em mão pode ser mais fragilzinha, porque você vai carregar, né? Você trata com amor e carinho. E aí a mochila, tá? E pra finalizar, ó, eu vou mostrar os sapatos que eu vou levar. De sapato, eu vou levar um chinelinho, pra hora do banho e tudo mais. Esse tênis que eu vou viajar com ele. E uma bota. Ok? E possivelmente, eu vou colocar também uma bolsa social vazia ali na mala. Vou encaixar ali as coisas dentro. Caso eu queira uma bolsa mais chique pra eu fazer o que eu tiver que fazer lá. Tá bom? Mas é basicamente isso que a gente vai levar. Agora eu vou colocar tudo dentro da mala. Vou fazer a sucção pra vocês verem como é que vai ficar. E é isso. Eu acho que é uma boa mala pra poucos dias de viagem. Bom, gente. Como vocês estão sabendo, é uma viagem econômica. Vamos economizar espaço, vamos economizar dinheiro, vamos economizar tudo. Então, o que eu pensei? Experimentar isso aqui, ó. Nunca tinha usado antes, nunca usei antes. Então, a gente vai realmente experimentar, tá? Olha. Pra ser honesta, eu não sei como se chama em português. Aqui tá falando vacuum seal, bag for clothes case. Ou seja, é uma bolsa que é um saquinho que você puxa ali com... Um aspirador de pó. Isso aqui. E em português, não sei. Enfim, gente, não tem problema. As tibas também não sabem, né? É a bolsinha que puxa ali o ar e faz com que o pacote... Como tá mostrando aí na embalagem pra vocês. Vou fazer aqui, se der certo, vocês vão ver como é que funciona. A gente comprou na Dyson, não pode esquecer. E a gente escolheu o tamanho large, que é grande. Então, eu acho que vai caber tudo numa bolsa só. Se não couber, a gente comprou uma outra. E nós pagamos onze reais e noventa centavos, não. Isso, isso. Se não me engano, eu falei isso no vídeo anterior. Mas caso você não tenha visto, é essa informação, tá? Onze reais por uma dessa aqui. Estou acreditando que vai dar certo. Vai precisar de só um. Vamos com o pé. Vamos com o pé. Vamos lá. Então, olha só, pessoal. Essa aqui é a sacola. Eu vou colocar a roupa aqui dentro e depois eu volto só pra selar com vocês. Então, olha só. A gente colocou aqui. Minha mãe colocou, na verdade, né? Arrumadinho aqui. Maravilha. Não tá tanto. Aqui tá tudo bagunçado, mas é pijama, então tudo bem. Tá bagunçado pra ela, né? Tá arrumado o suficiente. Aí eles pedem pra passar um pano úmido. Então, eu vou passar um pano úmido aqui, ó. Na parte do peixe. Vou colocar aqui em cima. E aí eles pedem pra selar. A gente apanha algum negócio. Eu acho que se você passar os repêsinho ali vai te ajudar. Espera. Olha só, né? Quando a cabeça pensa, né? O corpo não pode. Vocês conhecem a expressão, gente? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. O que isso quer dizer? Quando a gente não pensa, a gente sofre. Agora o corpo é fechado. Vou colocar aqui o aspirador. Vamos ver. E aí E aí Vai que deu certo? Parece que sim, né? Não acho que diminuiu muito, não. Você acha que diminuiu? Então, gente, impactada? Não. Esperava mais. Mas, enfim, dilhevei um pouquinho, né? Vamos lá colocar na mala e ver o que acontece. Olha lá, pessoal, missão dada, missão cumprida, foram três, tá bom? Coloquei aqui o pente, que não coube no necessaire. Coloquei necessaire com o bumbum pra cima. Chinelinho vai aqui, na mochila vai a bota e documentos, essas coisas. E aí, ó, fechou o setinho por o tris, apertadinho. Eu vou pesar pra ver se deu os dez quilos que eles exijam. Caso tenha dado a mais, eu vou colocar um pouquinho na mochila, porque a mochila tá relativamente vazia, tá? Relativamente. Posso dar bom. Vai dar certo, gente. Eu comento com vocês que lá no aeroporto vai dar tudo certo, tá bom? E é isso aí, pessoal. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, não deixa de deixar o seu like, dar seu comentário, se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.